Essa aqui, sério, gente, pra mim é melhor do que aquelas... Ui! Vai dar agora um trovão. Não? É, deu um clarão agora. Ó, gente, ele tá dizendo pra vocês curtirem o vídeo. E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu trouxe o meu primeiro favoritos do mês. Quer dizer, ele é meio favoritos de outubro, meio favoritos da vida. Como eu nunca trouxe esse tipo de vídeo no canal, é o primeiro que eu tô fazendo, tem algumas coisinhas que eu já conheço e eu queria trazer como dicas pra vocês também. Mas não quer dizer que eu vou fazer todo mês. Adoraria, mas eu não compro muitos produtos, enfim, eu não tenho muita... Eu acabo não conhecendo muitas coisas todos os meses pra fazer todo mês. Mas quando tiver coisas legais, eu prometo que eu venho aqui pra mostrar pra vocês, porque eu amo assistir esse tipo de vídeo. Porque eu conheço muitos produtos diferentes, séries, muitas dicas legais. E é por isso que eu quis trazer pra vocês, pra que, né, de repente, possa servir de dicas pra vocês também. Então, vamos começar. Eu não fiz uma categoria, assim, de maquiagem só, essas coisas, porque tem de tudo aqui um pouco. Tem até comida. Pra começar, eu vou pegar o que tá aqui na minha frente mesmo. Que, na verdade, esse aqui, eu já vou começar com ele mesmo, porque ele não é um favorito de outubro. Na verdade, eu uso ele há muito tempo, há mais de ano. Só que eu já dei... Se vocês me seguem no Instagram, quem não me segue, por favor, eu vou deixar aqui embaixo. Me sigam, porque eu tô sempre lá. Mas lá no Instagram eu já dei essa dica pra vocês, que é este produtinho aqui, que é o talco cremoso da Granado. Esse produto aqui, gente, sério. Meninas, meninos que tenham coxas grossas, o verão tá chegando, já tá ficando bem quente. Inclusive, aqui na minha cidade, São Leopoldo, tá muito quente. Tá até chovendo, acho que vocês vão até ouvir o barulho. Mas o verão tá aí e eu amo usar saia e vestido. Por mim, eu só usava saia e vestido. Mas, enfim, quem tem coxa grossa sabe que... Nossa, gente, a gente usa uma bermudinha mais curta, uma saia, a perna assa toda e dói muito. Então, assim, esse produtinho foi uma descoberta pra mim. E eu espalho ele pra todo mundo, eu conto pra todo mundo. Porque, sério, se você sofre de coxa grossa, não conhece esse produto, Sério, gente, não é um patrocínio. Adoraria, porque, aliás, o meu tá acabando. Mas, assim, o cheiro... O cheiro eu não sou muito. Tem um cheirinho, assim, de vovó, sabe? Um cheirinho de... É bem cheirinho de produtinhos da Granado, que são muito bonitinhos. Adoro essa cor, rosinha. Ele traz um ar meio vintage, uma coisinha meio antiguinha. Mas o cheiro eu não sou muito. Mas, enfim, o cheiro não me incomoda, porque quando a gente passa e ele é absorvido pela pele, o cheiro sai. Então, não se estressa. E ele dura o dia inteiro. Eu passo na perna, aí, né, espero secar, boto... Na verdade, eu não espero secar, porque ele absorve muito rápido. E aí, eu coloco meu vestido, minha saia, vou bater perna e não sai. Nunca mais eu tive problemas com assadura nas pernas. Então, eu indico muito. Pra quem não conhece. Outro produtinho nessa, né, de beleza, que é maquiagem. Porque, né, gente, não pode faltar maquiagem aqui, porque eu amo maquiagem. E esse produtinho eu comprei esse mês. Eu já conhecia ele, que é o... Deixa eu... Vocês conseguem ver... É... Foca aqui. O BB Cream da Latica. Que eu... Meu gato acabou de chegar todo molhado, gente. Que lindo, né, filho? É um BB Cream. Ele é meio carinho, eu achei, assim, porque geralmente os BB Creams, eles são 20 e poucos, 30 e poucos, até 40 e poucos. Esse aqui eu paguei 62, eu acho. Comprei aqui na cidade mesmo, numa loja de maquiagens. Porque na internet, onde eu achava, o frete era muito caro. E aqui eu consegui achar... Na verdade, eu não achei o bege claro, que é... O único problema desse BB Cream é as cores, tá, gente? Gente, eu... Se eu não me engano, são só três cores. E eu gostei porque, pra mim, o bege claro deu. Porque geralmente a cor mais clara nunca dá. Quando eu passei, ele ficou escuro, mas ele se adapta. É incrível como, né, dá a diferença. Ele adapta a pele e ele fica clarinho, ele não ficou escuro. Então, eu não achei o bege claro e aí eu encomendei na loja, mas eu acho que dois dias depois chegou, então não tem problema. Mas tem online em várias lojas. Mas eu gostei muito desse produto, porque, assim, ele é um BB Cream, mas ele tem uma cobertura bem alta pra BB Cream. Geralmente o BB Cream não tem cobertura, assim, tem só uma, né, uma corzinha. E esse aqui não, ele tem bastante cobertura. Eu vou falar pra vocês que base, agora, raramente eu uso. Eu uso mais o BB Cream mesmo, porque... Ai, mentira, gente. Aqui, ó. Paguei 69. Tá aqui. Conseguem ver? Paguei 69, achei que era 62, mas enfim. Achei meio salgadinho, mas como eu não uso muito e como ele tem esse pumpzinho, ele acaba dosando mais, não desperdiça produto. Então, eu acho que vale a pena, porque uma base não vai ser muito mais barato que isso. E eu parei de usar base. Praticamente não uso mais base, porque eu adorei esse produtinho. Então, recomendo outros favoritinhos. E nessa onda ainda de produtos de beleza, só que cuidados com o rostinho, porque, gente, eu estou... Quem me segue no Instagram vê que toda semana tá lá a Luísa com sua carinha, com máscaras. Essas aqui são as máscaras da Rica e são as máscaras que eu estou mais amando, gente. Eu amo essas máscaras. Tem um pra cada tipo. Essa aqui, ela é... Cítrico... Não, é... Cítrico Máscara Facial Energizante e Revitalizante. Tem... Ah, essa aqui é muito boa, gente. É de argila e chá verde. Essa aqui, essa aqui e essa aqui, elas são aquelas shit masks, sabe? Aquelas máscaras de lencinho que tu tira, que são as shit masks. Não é shit. É shit. Tá? É de lencinho. Tem essa aqui, que são... Elas são com essas aberturinhas aqui, que elas são uns cremezinhos e elas ficam mesmo bem sequinhas. Depois, daí tu lava direitinho. São bem fáceis de aplicar, tá? E secam bem rápido. Em 20... Todas elas é 20 minutos. O tratamento. Ó, essa aqui é de chá verde com argila. E essa aqui, ela é de extrato de romã. As minhas favoritas são as de extrato de romã. Eu amei essa máscara aqui. E essa aqui também. Essa aqui, ela é iluminadora. E essa aqui, ela é firmadora. Essa aqui é a de lencinho e essa é de passar. Mas, gente, sério. Essas máscaras são maravilhosas. Tem uma também que é de... Que é só da região dos olhos. Que eu gostei bastante também. Achei que hidratou bem essa parte aqui. Uma parte do meu rosto que eu tenho dado uma atenção maior é aqui, abaixo dos olhos. Porque essa área aqui, agora já estou com 30 anos, né? Ela já tende a ressecar muito. E quando eu passo maquiagem, craquelar. Então, tem me incomodado muito essa área. Então, eu tenho comprado produtinhos pra cá. Eu tô bem neurótica com essa área aqui. E aquela máscara dos olhos, ela hidratou bem essa área. E tem outras também. Então, só dê uma olhadinha aí no site. Eu comprei na Panvel. E a Panvel, eu sei que ela vende no Brasil todo. Então, é só entrar no site da Panvel e encomendar. Qualquer pessoa pode achar. E, gente, lá na Panvel que é legal. Porque eu acho muitas promoções. Geralmente, essas máscaras, eu acho que são... 10? 11? Acho que até por 12 reais vocês compram. E essas aqui, eu comprei tudo por 8. Cada uma, porque tava na promoção da Panvel. Então, vale a pena, né? Agora, então, saindo dessa parte de beleza, maquiagem. Eu vou para uma comida. Que é... A pipoca da Mais Pura. Essa pipoca é uma pipoca artesanal, gente. Sério. Mais Pura. Me patrocina. Mais Pura. Todo mundo aqui, se quiser, que eu falei, ó. Me mandem. Gente, essa pipoca aqui é maravilhosa. A minha favorita é a de caramelo e flor de sal. Que é essa aqui. Que eu gravei esse vídeo justamente hoje. Porque provavelmente até amanhã ela não vai mais estar aqui. Mas essa pipoca, ela é maravilhosa. Como agora eu tirei meu aparelho, eu tô podendo comer pipoca de novo. Não que eu não poderia com o aparelho. Mas comprar ele é muito chato. Porque, né? Fica aqueles pedacinhos, é um saco. Então, agora eu estou comendo mais pipoca. Pra mim, essas pipocas aqui, elas são melhores que aquelas pipocas feitas. Até, pra mim, é melhor que aquelas pipocas que a gente compra de pipoqueiro mesmo. Vocês ouviram isso? A gente tá dando o temporal. Mas tomara que pelo menos refresque, porque, gente, tá muito quente aqui. Mas, enfim. Pipoquinha. Se vocês nunca provaram, sério, gente, provem essa. Se vocês gostam de pipoca doce. E eu também amo a de lemon pepper. Que ela é salgadinha. Tem um pouquinho de boa acidez do limão. Com a picância da pimenta. É maravilhoso. Já acabou. Não tem mais. Então, só tem essa aqui por enquanto. Que eu guardei pra poder fazer esse vídeo. Porque agora já vai terminar logo depois. Esse vídeo amanhã já vai terminar. Outro favorito desse mês. Foi. Livro. Gente, é o seguinte. Eu gosto muito de ler livros. Mas, ultimamente, eu não tenho lido muitos livros. Então, quando a Alexandra... Alexandra Grudelco. Eu já falei aqui no canal várias vezes da Alexandra. Do canal Alexandrismos. Quando ela disse que ia lançar esse livro. Eu paro de se odiar. Na hora, eu pensei que eu tenho que comprar. Comprei na pré-venda, enfim. Eu acho que chegou no começo desse mês. Porque eu comprei na pré-venda. Se eu não me engano, era dia 28 ou 29 que lançava. E aí, esse mês, logo depois, chegou. Gente, sério. Esse livro, ele trata sobre feminismo. Gordofobia. Aceitação. A pressão estética. Sério, gente. Assim, ó. Ele é um manual de ajuda. De desabafo. De, sabe, sororidade. Leiam. Eu, assim, num dia só. Num, assim, umas horinhas. Eu li metade do livro. Rapidinho. E, sério, gente. Então, se você não conhece o livro. Leia esse livro. Compre esse livro. Ele é baratinho. Eu paguei, acho que 20... 29. 20 e pouquinhos. Ela explica que nesse livro. Certinho. Tudo que a gente já vê no canal dela. E muito mais. E é uma leitura muito gostosa, sabe? Tu vai lendo. E tu vai te identificando com muita coisa. Eu tenho certeza que muita gente já passou por alguma coisa que ela citou aqui nesse livro. E é muito legal porque ela também dá dicas pras pessoas, né? Não serem gordofóbicas. Entender que padrão de beleza é uma coisa idiota. Que... Ela até... Ela até, né? Eu vou falar de uma coisinha só pra não dar muitos spoilers. Mas ela até comenta do caso da Bruna Marquezine. Que no carnaval ela recebeu críticas sobre o peito dela. Enfim. Então, até ela fala aqui numa parte que... Deixa eu ver se eu acho. Então, aqui. Tem até uma parte aqui no livro que ela fala aqui, ó. Uma sociedade em que a Bruna Marquezine não se encaixa no padrão de beleza. É uma sociedade que não tem noção do que é um padrão de beleza. Então, é bem pra mostrar pra gente que, tipo... Sério, gente. Padrão de beleza é idiota porque se nem a Bruna Marquezine. As pessoas, né? Perdoam, digamos assim. Se a guria tá sempre sofrendo pressão estética de tudo que é lado. Imagina as pessoas que, né? São aí reais no mundo real. Né? Tem um corpo real. É, bucha. Então, ela explica certinho aqui. E... Sério. Leiam esse livro. Tá? E outro favorito... Ó. Quem chegou? Ela tava aqui no meu colo, mas ela senti calor. Então, tá aqui agora com participação especial de lua. E zoinho. Acho que vocês conseguem ver o zoinho aqui. Tá se lambendo. Porque, né? Ele tava correndo na chuva. Nunca vi. Mas, enfim. Outro favorito que eu quero mostrar pra vocês é esta camiseta. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó. Conseguem ver o que tá escrito? Então... On Wednesday, we'll wear pink. Hoje é... Hoje é quarta-feira. Gente, hoje é quarta-feira. Quer dizer... Hoje é terça, mas pra vocês é quarta-feira. Hoje é dia de Halloween. Mas essa... Nossa entrada vem com Halloween. Tem a ver com... Mean Girls. Meninas malvadas. O filme que, né? Um clássico já. Já virou um clássico. Ó. Chegou outro aqui. Se quiser. E que... Enfim. Essa camiseta eu comprei porque dia 3 de outubro foi o dia oficial, digamos assim, das meninas malvadas. Porque no filme ela fala sobre esse dia que ela tava conversando com... Enfim. Se você não viu, né? Assista o filme. Que, né? Por favor. Se você não viu, assista o filme. Mas eu amo esse filme. E como esse ano, dia 3 de outubro, caiu numa quarta-feira, né? Eu comprei essa camiseta e amei porque ela é bordadinha. Se vocês conseguem ver, ó. Ela é bordadinha à mão da Urban Desire. Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o link. E amei esse rosa. Eu adorei essa corzinha e é um dos favoritos. Porque, gente, sério. Além dessa camiseta eu tô apaixonada por t-shirts. Camisetinhas assim, com dizeres, com coisas legais. Então, assim, pra mim, tá sendo... As minhas últimas compras são esse tipo de coisa. Camisetinhas legais pra usar com jeans, com saia, com cintinho. Então, todas as ocasiões. E o próximo favoritos não está aqui na minha mão. Porque é uma série, óbvio, né, gente? Não podia deixar de falar de série aqui. Porque, como vocês sabem, eu amo assistir séries. Eu e meu marido, a gente assiste série o tempo todo. E a gente, assim, tipo, a gente assiste tanto que a gente fica sem opções. Agora, inclusive, além da Netflix, a gente tem também a Amazon. Porque não é suficiente, né, gente? Nunca é suficiente. Mas essa série que eu vou falar pra vocês é da Netflix. E como estamos em outubro, Halloween. Sério, gente, eu amo essa época do ano. Infelizmente, aqui não temos Halloween. Mas, pra quem não sabe, eu morei na Irlanda. E lá, o Halloween, toda a história do Halloween é originário da Irlanda. Então, lá na Irlanda, as comemorações são muito legais. Todo mundo entra no clima mesmo. Decorações, casas, crianças pedindo na rua, doces e travessuras. Ah, eu amo tanto Halloween. Mas aqui não tem. Mas, mesmo assim, eu continuo amando essa época do ano pelo Halloween. Porque, né, a gente não sai na rua, mas a gente assiste filmezinhos. E, este ano, a Netflix lançou a Bizarra Confeitaria de Christine McConnell. E, pra quem também não sabe, eu amo confeitaria. Então, assim, eu vi o trailer e pensei, ah, deve ser um programa de confeitaria e tal. Mas, a confeitaria tá ali, existe. Até porque ela é uma confeiteira muito famosa. Que agora eu sigo ela no Instagram. Porque eu amo ela, as coisas dela. Só que a confeitaria dela é uma coisa, assim, meio impossível. Porque são coisas lindas que ela faz e são muito difíceis. Então, eu não... A primeira vez que eu assisti, eu pensei, bom, eu não vou assistir pela confeitaria. Mas, os personagens... Gente, sério. A Rose, o Rankle... É Rankle? Acho que é Rankle. O Bernard, o Edgar... Eu acho que são esses nomes. Mas, a Rose, gente, pra mim, ela ganhou aquela série. Porque ela é muito engraçada. Eles são monstrinhos que moram com a Christine McConnell. Aqui embaixo eu vou deixar o link da Netflix, do trailer, pra vocês assistirem. Porque, se você gosta de Halloween, confeitaria, essas coisas... E, mesmo se você não gosta do meu marido, por exemplo, ele não é muito de coisa de confeitaria. Mas, ele amou. A gente assistiu junto, se foi assim. A gente se matava de rir. Porque os personagens são os melhores. Então, assistam a bizarra confeitaria de Christine McConnell. E o último favorito, mas não menos importante, é um podcast. Que eu comecei a ouvir, porque, na verdade, ele é novo. Ele é desse mês. Ele começou esse mês, toda semana. Que é o podcast da Ashley Graham. Que é o Pretty Big Deal. E, gente, sério. Ele é inglês. Infelizmente, não tem em português. E, toda semana, a Ashley Graham, ela convida mulheres bem diferentes umas das outras áreas diferentes de atuação. Assuntos diferentes. E são conversas enriquecedoras. Pra quem não conhece a Ashley Graham, ela é a modelo plus size mais bem sucedida. Ela tá no top 10, inclusive, das modelos no mundo. Então, não é só a plus size. Ela tá no top 10 das modelos. E ela foi, assim, muito importante pras meninas plus size. Pra todas as modelos plus sizes que vieram depois dela. Porque, antes disso, né? A gente sabe que é uma profissão muito difícil. Porque não é todo lugar, toda marca, que aceita trabalhar com meninas gordas. E ela foi uma... Ela quebrou barreiras. E, hoje em dia, ela desfila pra marcas muito famosas. Além de ter no Spotify o podcast, você também pode assistir no YouTube, no canal dela. Que eu vou deixar aqui também, que é na Ashley Graham, o canal dela. E você pode ouvir e ver também o podcast. Toda semana, um convidado diferente. Ela fala sobre aceitação, sobre racismo, sobre religião, sobre muitos assuntos importantes, legais. E é uma conversa muito gostosa. Que quem entende um pouquinho de inglês vai entender. E vale muito a pena. E esse foi o último favorito. Tem mais alguma coisa? Acho que não. Porque, né? Como eu estou gravando no celular, a minha lista vai no celular. Mas era isso, gente, mesmo. Que eu queria compartilhar com vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas. E... Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça. Dá um joinha, né? Dá uma forcinha aí pra nós. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Porque vai ter muitos vídeos legais daqui pra frente. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.